Música O São Paulo escreveu 47 jogadores para a disputa da Sul-Americana, a equipe estreia nesta quarta-feira diante do Lanús na Argentina pelo jogo de ida da segunda fase do torneio. Além dos atletas do elenco profissional, Diniz também enviou a lista com garotos da base, casos de Galeano, Juan, Anilson e Antônio Falcão. Ficou definida também a numeração da camisa dos jogadores. As principais mudanças foram Diego Costa, deixa a habitual 27 para utilizar a 4 e Gabriel Sara, deixa o 42 para usar o 21. A novidade da lista fica por conta de Rojas, o atacante que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e foi inscrito. Se jogar há 2 anos, ainda não há data definida para seu retorno aos gramados. 22. 28. 32. Ed Carlos, 30 Brenne, 31 Lucas Pedro, 32 Rodrigo, 33 Anilson, 34 Wellington, 35 Luiz Gustavo, 36 Patrick, 37 Elinho, 38 Paulo Oliveira, 39 Vitinho, 40 Tiago Couto, 30 Júnior, 42 Marcos Júnior, 43 Antônio Falcão, 44 Pedrinho, 45 JP Isep, 46 Kevin, 47 Júnior, J.G. Cachoeira Com os dois gols marcados contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, Brenne voltou a se isolar na artilheria do clube na temporada. Agora o garoto de apenas 20 anos possui 11 gols, dois a mais que Pablo, que é o vice-artilheiro. Após passar a primeira metade do ano esquecido na reserva, o camisa 30 passou a ser presença constante no time de Diniz, principalmente após a precoce eliminação da equipe na Libertadores, quando o comandante pressionado por melhores resultados decidiu mudar o seu esquema ofensivo e passou a utilizá-lo como centroavante. E a aposta deu certo, o atacante vem mostrando um ótimo posicionamento na área e um grande oportunismo quando a bola sobra para ele. Desde que assumiu a titularidade, o atacante ostenta a marca de 7 gols em 6 jogos, uma média de 1.1 gol por jogo. Agora o jogador espera poder ajudar o São Paulo a avançar em mais uma competição. O próximo desafio do São Paulo é pela segunda rodada da Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Lanús, na Argentina. O atacante João Rojas completa, nesta terça-feira, dois anos sem disputar uma partida oficial. No dia 26 de outubro de 2018, ele entrou em campo diante da vitória pelo Brasileirão e saiu de campo chorando com dores no joelho. No dia seguinte, os exames constataram a ruptura do tendão patelar do joelho direito do atleta. No dia 1 de novembro de 2018, o atacante realizou uma cirurgia para reconstruir os ligamentos. A expectativa era que o jogador voltasse entre um período máximo de nove meses. No entanto, os planos mudaram dez meses depois. No dia 13 de agosto de 2019, o São Paulo informou, durante a fase final de recuperação da primeira lesão, o jogador apresentou novas dores no local. Os exames apontaram, então, que Rojas teve uma ruptura do tendão quadricipal do joelho direito prestes a voltar aos gramados. A nova cirurgia precisou ser realizada e toda a evolução anterior foi perdida. No início deste mês, a esperança do atrasador rever Rojas em atividade aumentou. Durante o treino do dia 8 de outubro, o atacante participou pela primeira vez de uma parte do treino coletivo após quase dois anos. Apesar disso, ainda não há uma data definida para que o jogador dispute uma partida oficial. Clínicamente, o jogador está recuperado, mas o clube vê necessidade do jogador ganhar ritmo, força e confiança antes de voltar. Ele está em fase final de transição. Para que o jogador pudesse mostrar novamente o seu futebol no clube, o São Paulo decidiu prorrogar o contrato de Rojas e o novo vínculo vai até fevereiro de 2021. Nessa prorrogação, o São Paulo e Rojas combinaram a cláusula de renovação automática do contrato até o fim de 2021, baseada em metas de jogos. Para isso, Rojas precisa participar de 40% dos jogos do São Paulo até fevereiro de 2021. A participação está condicionada a entrar em campo e não apenas ser relacionado. O lateral direito, Igor Vinícius, desfalcará o São Paulo mais uma vez. Ele não se recuperou de uma contratura na coxa esquerda e não viaja com a delegação para a Argentina, onde na quarta-feira o time estreia na Copa Sul-Americana contra o Lanús. Houve a expectativa que ele tivesse condições de jogo, mas ele não treinou na manhã desta terça-feira na última atividade do elenco antes da viagem. O lateral foi desfalco nos últimos três jogos e deve ser substituído por Tietê mais uma vez. Já o Meio Hernanes, que sofreu um estiramento na coxa direita em setembro, continua evoluindo. Ele também não irá a Buenos Aires, mas a esperança é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Flamengo domingo pelo Basileirão. O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira no Monobi. O técnico Diniz deve escalar o time com Thiago Volpe, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo, Luan Daniel Alves, Gabriel Sar, Igor Gomes, Bren e Luciano.